É a Funk Brasil, neguinho! Vamos começar da melhor forma possível então, né? O THQ tá tocando, isso é Mandelão, isso é Mandelão, isso é Mandelão Hoje com baile poca, hoje é Mandelão Geral levanta o copo e faz o passe e o camão Hoje com baile poca, hoje é Mandelão Geral levanta o copo e faz o passe e o camão Isso é passe de favela, ninguém vai ficar parado Quando toca o TH, ninguém vai ficar parado Faz a asa do avião, que nóis tá voando alto Isso é passe de favela, ninguém vai ficar parado Faz a asa do avião, que nóis tá voando alto Faz a asa do avião, que na esta voando Eu to sozinho e to solteiro e não devo satisfação To sozinho e to solteiro e não devo satisfação Vai me ligar, alô, mordo avião To solteiro, to vivendo louco e doido no bailão Vai me ligar, alô, mordo avião To solteiro, to vivendo louco e doido no bailão Vai me ligar, alô, nó do avião Tô solteiro, tô vivendo meu nome, doido no failão E se bandelão, e se bandelão Isso é bandelão, e se bandelão doido no bailão, vai me ligar, alô, do lado do avião, do choteiro, do de medo, doido no bailão. Isso é Bandeirão, isso é Bandeirão, isso é Bandeirão. Obrigado.